O Plano de Defesa Agropecuária do Mato Piba foi apresentado hoje em Palmas pela Ministra da Agricultura, Cátia Abreu, a produtores, associações rurais e também pesquisadores. Formada por partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a região de Mato Piba é uma das principais áreas do mundo em extensão na produção de grãos. São 337 municípios que representam quase 13% da produção de grãos no Brasil. A capital do Tocantins foi a primeira das quatro cidades a receber o plano. Durante o evento também foi anunciada a doação de 20 tratores para municípios do Estado e ainda a aquisição de uma máquina perfuratriz e de um caminhão, que vão ficar à disposição da Superintendência Federal de Agricultura do Tocantins. Amanhã a Ministra da Agricultura estará no Maranhão e no Piauí para apresentar o Plano de Defesa Agropecuária do Mato Piba.